Eu nunca suspeitei, Rafael. Eu sempre pensei que você fosse filho do primo Aristides. Nunca pensei que... A senhora nunca pensou que o seu marido fosse capaz de se deitar com uma negra. Não é, baronesa? É verdade. O barão nunca demonstrou que tivesse nenhuma... nenhuma queda pelas negras. Ao contrário da maioria dos senhores de escravos que existem por aí. Por favor, dona Cândida. Eu não queria lhe ofender, Rafael. Me desculpe. Nem a você e nem a sua mãe. A senhora não me ofendeu, baronesa. A senhora disse apenas uma verdade. O senhor barão nunca gostou dos negros. Tão pouco das negras. A não ser da minha mãe. Sua mãe era uma mulher muito bonita, Rafael. Eu confesso que muitas vezes cheguei a sentir ciúmes dela. Ela nunca usou como levantar os olhos para o senhor barão. E, no entanto... Não vale a pena ficar morrendo. Essas lembranças... Se não fosse a minha filha ter deixado escapar a verdade enquanto delirava, eu falei... Eu nunca teria sabido dessa história. Pois agora a senhora já sabe. Eu sou Rafael. Filho da Maria das Dores com o Coronel Ferreira. Eu sou o filho varão. Que o varão tanto pediu a Deus. E que nasceu do ventre de uma pobre escrava. De uma pobre escrava baronesa. O varão não sabe, Rafael. Ele não sabe que a das dores deu a ele o filho varão que eu não pude lhe dar. Ele me vendeu junto com a minha mãe. E teria me vendido antes se eu soubesse que eu era seu filho. O que foi, Bruno? Vim saber se o varão tem alguma ordem. Não, nenhuma. Pode ser retirada. Senhor parão. Senhor, pode me dizer uma coisa? O que é, Bruno? Você não está vendo que eu estou ocupado, Bruno? Só uma pequena pergunta. Eu falei de uma vez, diabo. O que é? O negro foi o gêncio. Ele me disse que o filho da Virgínia foi levado daqui pela irmã dela, a Barbina. Filho, e o que é que tem isso? Nada. Não, senhor. Só curiosidade minha. Achei que... Talvez o varão soubesse do paradeiro da criança. Que conversa é essa agora, Bruno? Só curiosidade minha, senhor varão. Não é nada, não. E como é que eu posso saber o paradeiro de um negrinho que eu vendi mamando ainda no peito da mãe? Ora, essa, tenha santa paciência e deixe trabalhar em paz. Sim, senhor. Com licença. É que o senhor barão tem sempre tudo tão bem anotado. Eu acho estranho se eu não saber para quem vendeu o moleque. Realmente eu não estou entendendo qual é o seu interesse nessa história, Bruno. Por acaso a Virgínia andou falando alguma coisa com você? Senhor, eu tenho somente curiosidade, Sander. Volte aqui, Bruno. Volte aqui. A Virgínia pediu para você ir atrás do filho dela, por acaso? Não, senhor. Pedi, ela não pediu, não. Mas é que a coitada anda tão triste, senhor barão, por causa da seninha ter ido embora. Então, eu pensei que se nós pudéssemos achar o fim dela... Mas eu estou achando muito estranho essa sua repentina preocupação com a Bá e com o filho dela, amor. Bobagem minha, senhor barão. Bobagem minha, isso não leva em conta. Não, eu não vou levar, eu não vou levar, porque eu sei que é uma bobagem. Eu não vou levar. Agora pode se retirar, deixa eu trabalhar de trás. Sim, senhor. Ele preocupado com o filho da Bá? Muito estranho isso, muito estranho.